Boa tarde meus amigos, Avenida Presidente Gonçalves, bairro do Alecrim, cruzando aqui, Avenida 4, vamos para a Zona Norte de Natal meus amigos, acompanha aí até o final, o vídeo hoje vai ficar longo viu, hoje vai ficar top, vamos ali pela ponte Nilton Navarro, na Ridinha, Praia do Forte, acompanha aí até o final, vamos cruzar aqui a Avenida 3, olha aí como Natal está bonito, ali já é cidade alta né, onde tem aqueles prédios, vamos passar lá, daqui a pouco, acompanha até o final galera, se não é inscrito, é muito fácil, é só apertar nesse nomezinho aí embaixo aí ó, inscreva-se, apertou, você vai acompanhar todo o nosso trabalho, quer ajudar nosso canal, seja membro, você vai ajudar muito aí, nas nossas viagens meus amigos, e o abraço hoje para todos os inscritos do meu canal, muito obrigado a todos, vamos pegar ali à esquerda, Avenida 1, e o horário volta para casa, aí esse movimento de carro, vamos pegar aqui, a nossa esquerda, Avenida 1 sentido, a Rua da Feira do Alecrim, já pintaram ó, está toda belezinha, fizeram a pintura agora há pouco tempo, semana passada ainda estava toda pretinha aí no piche, muitas ruas daqui do Natal, eles recapiaram, aí estão fazendo a pintura agora, ainda tem muitas ruas para ser feito, ali para o lado da Ribeira, tem muita coisa ainda, chegamos aqui, na Rua dos Canindéis, antiga Avenida 6, vamos pegar à direita, daí para frente meus amigos, no sábado é a Feira Livre do Alecrim, todo sábado tem essa feira aí, é das antigas, viu, acompanha aí nosso trajeto, que você hoje não vai se arrepender, viu, vamos até a Zona Norte, simbora, simbora, vamos pegar ali Alexandrino de Alencar, essas ruas aqui todas, merecem ser recapiada, né, que o asfalto está muito antigo, muito buraco, muito remendo, aí fica aquelas lombadas, aqui a gente pega a esquerda, para a gente ter acesso a Coronel Estevam lá na frente, galera, a gente tem vídeo todo dia aí no nosso canal, viu, vale a pena você se inscrever, comenta aí de onde você está assistindo nossos vídeos, meus amigos, estamos em Natal, Rio Grande do Norte, viu, sei que está fora aí da nossa capital, está matando a saudade aí através desse vídeo, quer ver mais, a gente tem bastante aí no nosso canal, viu, aqui a gente vai em frente, deixa eu pegar aqui os, os zigue-zague, e vamos seguindo, vamos para a zona norte, meus amigos, pegamos aqui na Coronel Estevam, finalzinho de tarde, e a pegada é essa, olha aí o tumulto aí, voltando aí, a maioria desses carros aí, é para pegar ali a ponte, Nilton Navarro, viu, já começa aqui, o trânsito hoje vai ser arrochado, viu, põe aí até o final, que nós vamos para a zona norte, pega essa carona aí comigo, e hoje está apertado, o negócio está estreito, olha aí, já começou a enganchar daqui, a fila de ônibus, gasolina 6,74, viu, meus amigos, hoje aqui em Natal, comenta aí quanto é que está na cidade de vocês, eu acho que a gente aqui tem a gasolina mais cara do Brasil, viu, comenta aí como é que está em vocês aí, aqui a gente pega, sentido centro da cidade, a carrada de dinheiro aí, pujão, olha o fino, olha o fino, tem que ter atenção, o caminhão grande é duro, a moto vai só no costurado, saindo do bairro do Alecrim, vamos pegar ali na frente da cidade alta, sentido Rocas, Ribeira, Rocas, olha aí que show de imagem, muito bonito, não sei se está dando para passar o mesmo que eu estou vendo aqui para vocês, nossa visão vê num ângulo maior, né, mas estou aguardando aí já, nossa câmera aí que a gente comprou para fazer vídeo aí, meus amigos, para vocês, vamos ver se a gente paga, trabalhar para pagar, tem que pagar, chegamos aqui no centro da cidade, A cidade deu uma quedazinha, movimento mais agora é Alecrim, Alecrim onde está todo tumulto, aqui há uns 15 anos atrás, era aqui na cidade, na cidade alta, é cidade alta, Ribeira, morreu muito, muitas lojas fechou aqui, hoje quem você pergunta, vou no Alecrim, só disse que vai no Alecrim, nunca fala que vem mais aqui na cidade, caiu muito também, porque todos os bairros hoje, tem aquela rua principal que tem muitos comércios, né, que tem no Alecrim, muitos importados tem nessas, esses bairros, por exemplo, eu moro em Nova Natal, ali na rua da Chegança, tem tudo que você procurar, viu, tudo, 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 aí vai para Pompeia, ali no Potengi, também tem tudo, tudo, Nova República, né, por ali, tem tudo, 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 aí vai para Boa Sorte, Nossa Senhora da Apresentação, também tem tudo, 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 a Zona Norte, tem seu Alecrim, mas o Alecrim ainda é muito movimentado, a gente está aqui, o nome dessa rua aqui é Rio Branco, viu, Avenida Rio Branco, é a principal aqui da cidade, aqui para a gente ter acesso a Ponte Newton-Navarra, eu vou pegar pelas rocas, ali pelo pescado, passando ali ao lado do moinho, tem hora que dá uma travada, quando vai se aproximando aí, algum sinal fechado, rapaz, está se amostrando aí na Saara, ah, viu, olha aí, 150 turbinada, aí eu acho que é uma 160 turbinada, viu, isso dá couro em 250, conhece pelo barulho, passou por mim, fez esse barulho, sai da frente, né, né, ali tem a igreja católica, daqui da, da Ribeira, a igrejona muito antiga, aqui à direita, você vai sentido, é, praia do meio, e aqui à esquerda, a Ribeira, mais um finalzinho de tarde, voltando do trabalho, hoje a gente não foi lá pela ponte de Igapó, estamos fazendo o trajeto diferente, lá também não muda muita coisa não, viu, no trânsito, tem dia que lá está, infernal, pra passar, até moto fica enganchado, ontem quando eu ia, aqui houve um acidente de, rapaz de moto, muito perigoso, vamos pegar aqui, a Duque de Caxia, passa aqui, ao lado do, do ITEP, instituto legal, aqui de Natal, fica aqui na Duque de Caxia, Duque de Caxia, a gasolina aqui, olha aí, 20 centavos, mais barato, 6,52, todo canto aí está, 6,79, 75, por quê? Porque é um posto aí, escondido, né, só vem quem conhece, aqui a nossa direita, mercado das rocas, toda segunda-feira, tem a feira livre aqui, viu, feira das rocas, feira livre das rocas, esse muro azul aqui, ó, é o hospital dos pescadores, hospital dos pescadores, muito conhecido também, viu, aqui, e a gente está nas rocas, essas ruas aqui são muito estreitas, aí forma esse moído, pega um carro grande, não passa, a moto consegue ir no corredor, aqui a nossa esquerda, é o pescado, estão reformando aí, fazendo aqueles quiosques aí para a galera, canto do mangue, que é o famoso canto do mangue, muita gente conhece também, mas o pescado, porque aí vende peixe, né, os pescadores chegam aí com seus barcos, carregados, de peixe, vamos embora, vamos embora, comenta aí o que você está achando do nosso vídeo, meus amigos, não esquece de deixar o likezão, isso ajuda muito aí o YouTube, recomendar nossos vídeos, espalhar mais aí na plataforma, né, meus amigos, compartilha aí com o seu amigo, ele que está fora, para matar a saudade também da capital, às vezes muita gente quer ver, onde passou um tempo, onde nasceu, né, eu nasci no interior, São Pedro Potengi, sempre quando eu estou olhando no YouTube, que eu vejo um vídeo de lá, eu vou assistir, e eu tenho vários vídeos de lá aí no canal, viu, mas sempre que eu vejo alguém filmando lá, e eu vou dar uma olhadinha, e eu gosto muito de olhar vídeo dos outros, que é para aprender, né, a gente aprende com os outros, meus amigos, eu gosto muito de assistir vídeo dos colegas aí no YouTube, que é para a gente sempre ir melhorando mais, né, se você pegar o vídeo aí do meu canal aí no início aí, quando eu comecei, e pegar um de hoje, você vai ver aí que as conversas mudam, viu, as conversas mudam muito, quando a gente começa, a gente fica muito tímido, eu nunca tinha falado com ninguém, hoje eu ainda sou muito tímido, mas, vou aqui fazendo o meu trabalho, conversando com vocês, espero que vocês gostem, manda aquelas mensagens aí, falando para nós o que você está achando, chegamos aqui na Praia do Forte, olha aí a praiona, vamos pegar aqui a direita, Café Filho, sentido Zona Norte, hoje já sei muito as ruas, já conheço muitas ruas, mas quando eu comecei, não sabia, não ando com GPS, para não, não ficar fácil demais, né, as ruas que eu não sei, eu não falo, quando eu vejo uma placa com nome, eu vou, falo, e aqui nós vamos para a nossa Zona Norte, viu, aqui tem a faixa reversiva aí, se você quiser pegar, todo horário de picos, cara, nossa Polícia Militar está ali, fazendo aquela segurança aí, isso é muito bom, e chegamos aqui na ponte Nilton Navarro, foi a ponte aí que Dona Vilma de Farias inaugurou, né, infelizmente ela já não está mais entre nós, mas deixou aí, político é para isso mesmo, né, meus amigos, é para fazer, para gastar nosso dinheiro, com o que vai ficar aí para a gente, para a população, e isso aqui fica para sempre, viu, para sempre, aqui é uma obra que, você pode gastar, 3 bilhões, mas fica para sempre, muito bonita, atravessando aqui o Rio Potengi, é uma retona que eu acho que de uns 2 quilômetros, não sei a extensão dessa ponte, olha só que céu bonito, meus amigos, todo laranja, por quê? porque o sol acabou de se pôr, aí fica esse, essa paisagem aí bonita, coisa de Deus, hein, nosso lado direito, fica a nossa Praia da Ridinha, tem gente que abusa aqui da velocidade, viu, meus amigos, é tanto que foi colocado aqui um, um radar, uma lombada, um radar, um radar, você viu que tem uma viatura lá no início, tem outra lá no final, tá vendo, na descida tem um radazinho de 50 quilômetros, já para evitar da galera, descer de pedal, solto, né galera, de pedal embaixo, solto não, aqui começou o arrochado, e vamos para a zona norte, já estamos na zona norte, acompanha aí até o final, meus amigos, mostrando aqui para vocês, como se encontra aqui o trânsito da zona norte, finalzinho de tarde, depois de um dia de luta, né, e aí está nosso bichinho, o olho mágico, galera, vem aí só para tirar o cartão, e depois depositar na sua conta, tá para terminar aí a obra do mercado da ridinha, meus amigos, já tem muito acesso aí pronto já, esse ano sai, que é para a galera vir comer aquela ginga com tapioca aí no mercado da ridinha, viu, mercado novo, vai ter novidade, olha aí, mais uma viatura, duas, e aí e aí e aí